Fala meus bandos de loucos, sejam todos bem-vindos. Aproveita para se inscrever, e assim vocês não perdem nenhum vídeo. Paulinho, do Corinthians, rompe ligamento cruzado do joelho e terá de passar por cirurgia. O Corinthians divulgou na noite desta segunda-feira que o volante Paulinho passou por exames de imagens e foi constatado o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador será submetido a uma cirurgia nos próximos dias e a tendência é de que fique, pelo menos, seis meses fora de combate. Ele já iniciou tratamento no CT Joaquim Grava. Diante do Fortaleza, o jogador foi substituído ainda no primeiro tempo por uma suspeita de entorce no joelho esquerdo. Ele deixou o estádio caminhando com dificuldade, mas otimista que poderia ter tido uma lesão menos grave. Paulinho retornou ao Corinthians nesta temporada, participou de 20 partidas e fez quatro gols. Meio campista deve ficar, pelo menos, seis meses fora de combate. O que acharam? Deixe sua opinião nos comentários, até o próximo vídeo!